Bela Sante aqui hoje, minha primeira cliente da minha estética Mary Emery A minha cliente está operada dos gêmeos E nós vamos fazer uns cuidados com a pele Eu estou precisando de cuidados mesmo Vamos cuidar dessa belezinha Pra ela ficar bem linda E gente, se vocês ouvirem um barulhinho no fundo É o meu cachorro É o Lilico, que não consegue ficar longe da mamãe Vamos colocar agora essa baixa no cabelo Que vai proteger Senhora, por favor, levante a cabeça Então agora que já estamos aqui com os coidadinhos Pra não cair no cabelo A gente vai começar colocando as luvas Não dá pra ouvir meu coração aí Tá tão perto do meu coração Eu sempre quis sentir um SMR na vida real Outro sonho realizado Vamos abrir uma clínica de SMR A clínica do Soninho A clínica do Soninho Bela Bela Sante Mary Emery Pode puxar um pouquinho mais a faixa pra cima Acho que vai ser melhor Isso Agora eu vou começar Com esse produto aqui É o águas selar Agora a gente tira qualquer esquece de maquiagem Um pouquinho Eu te amo Vou pegar aqui Aguardar Gente, seria bom dormir De dormir pela estante, deixa Vamos tirar aqui Essa minha cliente hoje Ela tá assim, puro brilho Sabe? Ela tava experimentando os produtinhos Muito brilhosas Na verdade é brilho próprio É, só brilhosa assim Brilho próprio Muitos cuidados Pra te tirar bem O autorzinho do nariz Na sobrinha Brilho Agora a gente vai colocar uma água thermal Ai, que brilho bom Ai, que delícia essa tampinha Eu tô preferida Eu amo Eu vou espirrar, senhora Tá bom Feche a boca Ai, que bom gostosinho esse barulho Eu vou espirrar, senhora Olha Agora vamos fazer mais bom Com esse produtinho aqui de aloe vera É um produtinho Que a gente precisa pra Fazer uma limpeza suave E eficaz Deixando a pele limpa e macia Promove hidratação profunda e prolongada Auxilia na emoção de impurezas e inovação na ação e vigorante da pele Propor-se a inovação emoliente e suavizante Nossa, que gostoso Nossa, que gostoso A gente vai fazendo movimentos circulares Assim Vamos continuar agora aqui Os passarinhos cantam na nossa clínica Lá no meio assim Da cidade, sabe? Mas tem passarinhos Tem caos Tem Arrubação na outra sala, sabe? Mas Isso não impede você de relaxar Tirar esse tempinho Pra cuidar Da sua pele Esse barulhinho Da espuminha sensacional Podia começar a chover Tava chovendo né? Tava chovendo né? Mas Jorifili Tem as quatro estações no esponjinho Agora Eu vou usar Duas esponjinhas diferentes Opa Eu vou usar Essa aqui Olha que gostosinho Assim E o outro lado É um pouquinho mais grosso Vamos com movimentos circulares assim Primeiro Primeiro com a parte mais Grossa da esponja Ah Essa esponjinha é tudo de bom Ela é bem macia né? E agora E agora com o meu rodinho mais Delicato Agora Também vamos fazer Agora A gente vai usar também A glória Ela tem dois lados De texturas diferentes E velocidade Diferente Diferente Também Vamos passar aqui Também Em movimentos circulares Deixinha Tinha Entendi Tinha prospective Faz vendo Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos enxugar um pouco o seu rosto. Vamos lá. Vamos lá. É sempre bom a gente fazer como uma massagem pra também ativar a circulação aqui na pele do rosto. Porque isso prevê o envelhecimento também. Como você é entendida, senhora? Ai, eu amo cuidados com a pele, sabe? A gente vai ficando velha, a gente precisa cuidar. Aqui, bem no nariz, não tem células que precisam ser. Eita, embora. É bom que esse é o momento pra você relaxar, tirar um soninho, né? E como vocês podem ver, o Lili já dormiu, já tá um grudinho de sol. Se você ainda não tá, tem algum problema com você. Eu amo que mexe no meu rosto. Você tá sangue. Rosto e cabelo. Eu ainda gosto mais do meu rosto aqui do cabelo. Agora, se tiver passando de novo, eu vou agotar mal pra te ver. Só que eu passo mais espuma. Não, pode passar. Agotar mal. Não tem cara o meu barulho preferido. Agora, agora. Agora, senhora. A gente vai fazer, aplicar uma máscara de argila revitalizante. Ela purifica, clareia, hidrata intensamente. Agila, olhos iniciais, hidrata de cúrgula, tá? O Lili tá dormindo. Ele é igual a mãe dele. Fecha o óleo, já tá tomando calma. É verdade. Tô de cara que você ainda tá acordada. Tá me ajudando. Ai, essa máscara é bem cheirosa também. A gente vai passar, né? Por todo gosto. Barulhinho de chuva. Pra senhora relaxar bem. Pra senhora relaxar bem. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais gelosa. Se você gosta também, assim, de cuidados com a pele. Se você gosta de tirar esse tempinho pra você. Deixa aqui nos comentários. Que eu vou adorar, saber quem gosta e quem tira esse tempinho pra se cuidar. Que é muito importante, né? Muito importante. Comenta também quem queria sentir esse zinéi pessoalmente. Eu tô arrasando, Bella. Tá muito bom. Gente, vocês sabem quem eu sou. Assim, tô começando agora, né? Agora a gente vai deixar eu secar. De 15 a 20 minutos, tá, senhora? Pra que ela possa agir. E você pode utilizar essa máscara de duas vezes por semana. Com a pele limpa e seca. E essa máscara aqui, ela tem uma dermatologicamente testada. É da Hidra Penial, meninas. Nem é púlpida. Poderia ser, poderia ser, poderia ser, minha patrocina. Enquanto você espera essa máscara, senhora, eu vou fazendo uns barulhos aqui, tá? Agora, senhora, que já passou o tempo, sua máscara já agiu. Então, a gente vai retirar o cabelo. E esse roguinho é o Lilico, tá? Porque aqui na sua estética, aceita animaizinhos, né? Aceita animaizinhos. E pra ver como eles... Eles reagem ao SME, sabe? Eles dormem, não é? Tá, velho? A gente vai tirando, assim, com o algodão. Agora, pra finalizar, eu vou passar esse gel anti-idade. Ele tem vitamina C. Ele tem liposomas de vitamina C, extrato de laranja e ácido hialurônico. Ou seja, isso aqui é sensacional, tá? Pra sua pele, assim, sabe? Fechar com chave de ouro mesmo. E você vai ver o quanto. Você vai ser outra mulher, tá? Outra mulher mesmo. A vitamina C, ela é muito necessária, sabe? Tem alguém aqui querendo fazer também um procedimento estético. E a gente faz bastante movimentos circulares, assim, pra... Pro carro passar. A gente faz bastante movimentos circulares, assim, pra... A pele absorver, sabe? O que é isso aqui, olha. Isso aí é uma esponjinha. Que treme. E senhora, você está pronta. Sua pele está renovada. Muito obrigada. E você pode ajudar o pagamento na recepção, tá bom? Tá bom. E vamos dar boa noite para os nossos amiguinhos. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau.